Quais são os principais temas que você deveria saber para estar na faculdade? Apesar da gente falar muito de estudante de engenharia, isso serviria para qualquer estudante da área de exatas. Então, o que você deveria saber para estar lá, para estar naquela sala e conseguir entender o que o professor está falando? Vamos lá! Número 1! Regra de sinais para soma e subtração. Você vai falar, não é possível, todo mundo sabe disso. Não, não, nem todo mundo sabe disso. Muita gente erra sinal na soma e na subtração. Então, é fundamental que o aluno saiba disso para conseguir entender cálculo, física, geometria, analítica, etc. Você tem que saber regra de sinais para isso e para a sua vida, na verdade. Não é necessariamente para você estar na faculdade, você vai precisar disso para o resto da sua vida. Então, isso é muito importante. Vale a pena você estar preparado e saber disso para entrar na faculdade. Item número 2! Frações! Fração composta, fração mista, fração de um jeito, fração de outro, soma de frações, multiplicação de frações, divisão de frações. É super importante e você vai usar a fração também o resto da sua vida no seu curso do início ao fim. É um pré-requisito para você estar dentro daquela sala. Se você não sabe, corre aí e vê o nosso vídeo. A gente tem alguns vídeos de matemática básica. Dá uma olhada, você vai conseguir aprender e vai ser muito útil para você. Item número 3! Potenciação! A potenciação é fundamental para você estar no curso superior. Todas aquelas regras, multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, multiplicação de potências elevadas a outra potência, etc. São muito importantes no seu curso. Qualquer curso de exatas você vai estar utilizando isso. Não tem como fugir, então procura a informação e corre atrás. Quinto, exponenciação. Muita gente confunde potenciação com exponenciação e são coisas bem distintas. Conseguir trabalhar com exponenciação é importante. Tem algumas funções exponenciais muito importantes que acontecem no ramo de exatas. Então tem que saber isso. Vai te ajudar muito. Sexto! Esse cara é demais, eu adoro trabalhar com ele, eu adoro brincar com os logaritmos. Logaritmos, para quem sabe, para quem conhece, é muito bacana praticar logaritmos. É uma diversão. Muitas faculdades sabem, muitos professores sabem que os alunos chegam na faculdade sem saber logaritmos e ensinam logaritmos, né? Ou dão uma pincelada e tal. Mas tem alguns professores que não fazem isso porque eles presumem que você deveria saber isso para estar lá. Portanto, se você está na sua faculdade aí, está difícil de entender, não está conseguindo entender logaritmo, corre atrás porque provavelmente o seu professor acha que você sabe. Número 7, trigonometria. Seno, cosseno, tangente, arquiceno, secante, seno, soma de não sei o que, blá 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 blá. A trigonometria tem um monte de regras, um monte de teorema, teorema de Thales, isso, aquilo. E é importante que você saiba pelo menos o basiquinho da trigonometria. As funções trigonométricas são importantes. Elas aparecem em muitos fenômenos físicos, tá? Oscilatórios. Então, é importante você saber trigonometria, pitágoras, lei dos senos, lei dos cossenos. E muitas faculdades não revisam isso porque você deveria saber para estar no curso superior, tá? Se você chegar lá sem saber nada de trigonometria, seu professor vai fazer algumas transformações e você vai ficar literalmente viajando, tá bom? Corre atrás, busque um pouco de trigonometria antes de você viajar na sala de aula. Oitavo, produtos notáveis e trabalhar com polinômios. É importante saber aqueles produtos notáveis, quadrado da diferença, produto pela soma da diferença de dois termos. E assim vai. Tem vários produtos notáveis aí, você precisa saber pelo menos os principais, tá? O seu professor vai presumir que você saiba disso. Ele não vai nem passar pela cabeça dele que você não sabe isso. Então, é importantíssimo você saber os produtos notáveis principais aí para você trabalhar na faculdade, principalmente em limite. Nono item aí, muito importante, são as equações e inequações. Equação de primeiro grau, de segundo grau, exponencial, logarítmica. São fundamentais para você estar na faculdade. Seu professor pode trabalhar com isso sem te ensinar nada antes, achando que você sabe. Algumas faculdades revisam isso, tá? Mas não são todas, então seria bacana você saber isso antes de estar na faculdade. Décimo item super importante, fundamental para quem está na engenharia. Trabalhar com gráficos, né? Trabalhar com as funções e seus gráficos. Função de primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmica. E a movimentação dessas funções do gráfico, translação, rotação, é muito importante, né? Se você sabe funções muito bem, isso vai te ajudar demais na faculdade. Porque no curso de engenharia, né? Para quem aprende limites, derivadas, integrais, basicamente, né? Aí, a grosso modo, é o estudo das funções, é o estudo do comportamento da função. Então, você saber funções é muito bacana, é muito útil, muito importante, vai te ajudar muito, tá? Então, é isso aí, pessoal. Esses foram aí os 10 principais itens que você deveria saber para estar na faculdade, que vão te ajudar muito se você está na faculdade. Compartilhe com seus colegas esse vídeo, dá um like aí, deixe o seu comentário se você quer que a gente faça algum vídeo aí, se você tem alguma sugestão de vídeo, se você acha que é isso mesmo, se você acha que a gente esqueceu de alguma coisa, pode deixar seu comentário. Tenho certeza que, da mesma forma que a gente falou esses itens aí para matemática, a gente poderia incluir física, né? Movimento uniforme, uniformemente variável, leis de Newton, que são super importantes, mas esse vídeo foi específico aí para a parte de matemática, tá bom? Tá? Então, isso aí, deixe seu comentário. Torço para que dê tudo certo, para que você tenha sucesso no seu curso. E um grande abraço!